Olá pessoas, oi e o plano de voo isso vai ficar muito bom sim, mãe olha pessoal saindo aqui no trevo da Dudalina na Marginal, foi feita uma rótula muito bacana e aí a gente acessa a BR-470 direção sul aqui pela Marginal direção sul direção litoral na verdade então é isso pessoas plano de voo hoje mostrar um pouco de como é que está a situação da BR-470 e a sua duplicação que tem uma senhora que uma vez foi eleita e disse que ia fazer em dois anos e até agora não, está pronto mas está em obras então há partes duplicadas partes sem duplicação e é isso aí aí aqui tem uma placa pare óbvio estou numa Marginal vou pegar aqui um trecho não duplicado da BR-470 que é esse aqui ó e estamos indo em direção a navegantes a BR-101 e acesso a navegantes nós estamos no mês de janeiro de 2024 no momento a temperatura está em 33 graus centígrados está boa está amena a temperatura está esquentando um pouquinho 30 e 3 graus 30 e 3 graus então tem trechos que a parte duplicada está pronta já liberada tem trecho que está pronta não liberado tem trechos que não está pronto como esse trechinho aqui por exemplo para quem é viajante passa bastante por aqui acabamos de passar no lado esquerdo as segalas as distribuidoras de fangro aqui já é um trecho obviamente se percebe que está duplicado mas para quem conhece lá em cima no morro já não estará mais duplicado um trecho novamente vai afunilar vai afunilar é Obrigado. Obrigado. Olha só mais um trecho liberado da parte duplicada. Gente, se você conhece pessoas que vão viajar de férias, a passeio ou a trabalho, negócios, que venham aí da região de Lages, Rio do Sul, Alto Vale do Itajaí, o Médio Vale do Itajaí vai, ou até de outros estados que vão transitar por aqui. Se você conhece, compartilha com ele esse vídeo para que ele possa ver a situação que se encontra esse trecho ali do trevo da Dudalina, era conhecido o trevo Dudalina, né, em Blumenau, agora até Adelante, onde eu vou mostrar para vocês. É, em direção a BR-101, lógico, em direção a navegantes. O pessoal que vai levar pessoas pela primeira vez, ou que já faz tempo que não passa aqui, que levar pessoas para o aeroporto, né, em navegantes. Então, olha aí, ó, essa é a situação da BR-470 nesse trecho aqui, tá. Aqui eu estou num trecho entre Blumenau e Gaspar, né. E como eu falei, a funila, daqui a pouco libera e assim vai, né. Agora está fácil, gente, porque nós estamos com a temperatura, a temperatura subiu para 35 graus. 35 graus é a temperatura nesse momento, bárbaridade. Ah, por isso que já está quente. Então, é, porque eu estava falando mesmo, ah, aí se alguém vai, a flor é nobre, as coisas assim, olha aí, ó, a situação da rodovia é essa. Hoje está legal viajar, porque o céu está bem aberto, não há, não há nevoeiro, não está nublado e não tem chuva. Então, é mais fácil conduzir, né, e ver as sinalizações e tudo mais. Porém, se a pessoa viajar à noite ou dia nublado, fechado, né, com garoa, com chuva, neblina, se a ação, vai ficar bem mais difícil. Aí, recomenda-se um pouco mais de cautela, né. Porque, corre o risco de acidente, né. Tá aqui, ó, já abriu de novo aqui, ó, a placa diz ali, 80 km por hora, veículos pesados e os leves a 100 km por hora, né. Agora que a gente atingiu 80 km por hora, nós estamos numa velocidade de 60 km por hora. Por quê? Porque muita gente que não conhece, né, aí vai com mais cautela, vem um pouco mais devagar, onde afunila, onde abre aí a rodovia, né. Claro que nós já estamos aí pra segunda semana do mês de janeiro, né. Então, é óbvio que temos menos movimento agora nas estradas, né. As férias escolares já estão encerradas, né. Muita gente voltou já para, aos estudos, tanto da, de crianças, adolescentes, e também o pessoal adulto que está em faculdade, né. Então, esse pessoal, cada um já retornou para as suas cidades de origem. Então, o movimento torna-se um pouco mais tranquilo, certo? Então, tá. Então, vamos lá. É bom de circular quando está duplicado, né. Ó, o que vai acontecer aqui, ó. Aqui eu já tenho que reduzir porque está fechando, ó. Então, vamos lá. aqui na direita tem sim um acesso a cidade de Gaspá a cidade de Gaspá você percebeu que saiu uma caminhonete branca aí na minha frente e ela já pegou a pista da esquerda lógico que está indo em direção a Blumenau, Indaial aquela região lá para cima ao médio e alto vale do Itajaí por isso ele teve que fazer isso daí não tem o trevo que tinha aí está modificado aliás nem tem mais agora em função da duplicação é isso aí note a placa aí 80 km por hora isso aqui é só um detalhezinho que eu quero mostrar para você que vem de fora olha ali aqui já tem uma de 60 está vendo e antes dizia o que 100 100 era carros leves 100 por hora porque reduz porque eles botaram aqui essa esse redutor aí lombada eletrônica sei lá como é que chama essa coisa aí não sei aqui deve ser um lugar bastante movimentado né de travessia de pessoas veículos talvez talvez por isso tenha esse troço aí né e é isso pessoal aqui eu vou pegar um outro acesso à cidade de Gaspar né e esse trechinho aí você viu como é que está né por que você não foi até a 101 gente tem um compromisso aqui do aqui pertinho mas tenha certeza todo o trecho até chegar na BR-101 no chamado trevo de com navegantes né ele está assim é cheio de como é que eu vou dizer parte duplicada liberada parte não né afunilamentos alargamentos então há de se ter cautela durante o trecho todo tá vai lá para o aeroporto e navegantes ou vai pegar a 101 em direção a Joinville ao norte do país ou a Florianópolis né ou ao sul então tem que ter essa cautela tá bom pessoas obrigado por estarem conosco se gostou deixa um like se não gostou deixa também para ajudar o canal não custa nada é de graça né ajuda a gente até o próximo vídeo se Deus assim permitir você conhecer alguém como eu falei antes compartilha o vídeo mostra vá cuidando aí porque um trechinho que o Gilmar mostrou está assim e com certeza vai assim até lá em Navegantes valeu meu povo tchau tchau